A Secretaria de Portos deve lançar em breve os editais para leilões de arrendamento de 8 áreas, 5 nos portos públicos do Pará e 3 no Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina. As empresas vencedoras vão ter direito a explorar os terminais portuários por um período de 25 anos e os investimentos nessas áreas podem chegar a 2 bilhões e 100 milhões de reais. O anúncio da Secretaria de Portos foi feito depois que o Tribunal de Contas da União liberou os primeiros leilões de concessões de terminais portuários pela modalidade outorga onerosa, em que o vencedor da licitação paga ao poder público pela concessão. De Brasília, João Pedro Neto.